Como ter mais valorização na área de jornalista ou de assessor de imprensa? Alessandra, pega o cafezinho, meu amor. Vamos falar sobre valorização profissional? Para você ser valorizado na área, a primeira coisa que você tem que fazer é se valorizar. Eu vejo muitos jornalistas, muitos assessores de imprensa, muitos assessores de imprensa, que eles cobram 300, 500, mil reais de um contrato e depois reclama que o cliente não o valoriza. Se você cobra mil reais de um contrato, e eu já vi gente cobrando 500 reais de um contrato, nem você está se valorizando. Eu quero que você se pergunte que tipo de cliente você está atendendo a este preço. Porque as grandes empresas, ou os grandes clientes, ou as pessoas que entendem aquilo que você faz, elas sabem o valor que isso tem. Eu gosto sempre de perguntar para as pessoas, quando elas questionam o valor do meu trabalho, se elas sabem quanto custa, por exemplo, 30 segundos na TV, na maior TV ali da cidade onde ela está situada. Geralmente as pessoas não sabem, ou quando sabem elas falam, opa, peraí, então é verdade. Se 30 segundos custa 3 mil, 4 mil, 5 mil, o meu trabalho, às vezes de 7,5 por um mês inteiro, ele é barato. Porque inclusive vai trazer entradas na TV, com as matérias que eu vou produzir. Então você tem que aprender a ancorar o teu trabalho, mas você tem que entender o valor do teu trabalho. Quando você entender, quando você olhar para o espelho e falar, esta sou eu, é isso que eu faço, e o valor que eu tenho é esse, você nunca mais vai aceitar ser desvalorizado. E essas pessoas automaticamente começam a sumir da sua vida. Se não é você que corre com elas, né? Pegou um café? Tchau.